Oi gente, começando esse vídeo aqui, que eu sentia que eu precisava vir conversar com vocês um pouco sobre tudo isso que tá acontecendo, sobre essa nova fase, e eu acho que vai ser muito importante primeiro falar que muitas pessoas vieram me perguntar por que eu não pronunciei do término eu vi muitos comentários, primeiro eu queria agradecer né, todo mundo que tá me mandando mensagem de apoio, de carinho e falar que tá tudo bem comigo, é uma fase muito, muito, muito difícil, mas é uma fase de aprendizado, de paciência de novos caminhos, que não tá sendo fácil pra mim, não tá sendo fácil pra ele, é muito difícil nessa fase agora algumas pessoas tratarem como se fosse um luto, como se fosse uma perda de alguém, tudo bem, o nosso relacionamento chegou né, ao fim, mas tá tudo bem com ele, tá tudo bem comigo, sabe, não precisa tratar como se fosse uma coisa que a gente tivesse no fundo do poço, claro que tá sendo muito difícil, claro que tá sendo muito doloroso e eu não me pronunciei antes justamente por isso, porque eu não consegui ainda falar com vocês abertamente, sabe mas vai continuar doendo, porque o que a gente viveu foi uma coisa muito linda, muito profunda, muito intensa e eu sou muito de intensidades, então assim, foram seis anos assim que eu não me arrependo de nada, eu faria tudo igual claro, a gente tem erros, a gente é ser humano, a gente erra, só que a gente aprende com os erros também eu tenho certeza que nessa relação eu amadureci muito, ele também amadureceu muito e a gente aprendeu muito um com o outro, sabe, a gente aprendeu muito com a nossa relação e eu só tenho gratidão mesmo, gratidão e muito carinho, um carinho muito especial então, pra falar com vocês que eu tô bem, é uma nova fase que vai ser um pouco difícil adaptar e tudo porque foram seis anos, né, junto com uma pessoa, vivendo uma vida com uma pessoa querendo ou não, três anos morando juntos e mesmo a gente continuando amigas, mesmo a gente, né, ainda tem muita coisa pra resolver e tudo a gente ainda se gosta muito, é muito difícil essa fase porque a gente precisa, de certa forma também, de um afastamento e dar certeza de que essa foi a melhor escolha que a gente tomou agora no momento, sabe então, esse vídeo aqui é mais pra reforçar isso, sabe que tá tudo bem, tá sendo muito difícil sim não só pra mim, mas pra ele também então, se não fosse essa relação que a gente viveu eu não estaria aqui fazendo vídeo pra vocês provavelmente eu nem estaria fazendo vídeo então, assim, foram seis anos moldando também a pessoa que eu sou hoje moldando a pessoa que ele se tornou hoje a gente vive também muito cercado, sabe a gente vive em ciclos, a gente vive em redes sociais não só da internet, mas a rede social que engloba as pessoas que convivem com você, né, diariamente você acaba pegando características você acaba pegando manias você acaba pegando a essência, a cultura, a integridade você acaba pegando a ideologia da pessoa e muitas coisas às vezes você tem que parar e refletir, sabe quem que tá do seu lado eu acho que o mais difícil, assim, dessa nova fase dessa nova rotina, dessa nova vida é você criar uma nova vida sem a pessoa ali do seu lado você, muitas vezes, precisa ressignificar alguns lugares alguns costumes porque senão você não consegue seguir em frente e, querendo ou não, eu e ele precisamos agora tomar caminhos separados foi uma decisão que foi mais pensada a gente conversou bastante não foi uma conversa a gente conversou várias vezes e a gente decidiu o que seria o melhor caminho, né foram várias coisas que foi me moldando foi moldando ele nossa personalidade, nosso caráter a gente errou muito mas a gente acertou muito também junto e quando alguém fala assim ai, mas por que que não deu certo? e deu certo deu muito certo deu tanto certo que deu seis anos certo então, assim, não tem isso, sabe agora é a gente criar essa maturidade mesmo de poder seguir em frente conseguir seguir em frente, né então, acho que o mais difícil dessa fase agora agora é essa fase de afastamento essa fase de ressignificar, né muitas coisas essa fase de não distanciamento porque, às vezes, toda hora você pega assim pensando na pessoa ou pensando na relação ou pensando ai, mas e se? não tem mais e se, sabe agora é confiar na nossa decisão nas nossas escolhas e seguir em frente com a cabeça erguida da forma como cada um, né vê a forma como se sente mais seguro se sente melhor mais feliz mais estável pra seguir em frente e cada um tem sua forma e é isso, sabe deu muito certo eu sou muito grata pela relação que a gente teve junto e eu tenho certeza que isso é essa relação foi e se tornou também um pouco da pessoa que eu sou hoje e eu sou muito grata por tudo e é isso não me cabe entrar em detalhes não cabe falar mais nada eu acho é mais do que eu e ele já conversamos da nossa privacidade e tudo e é isso, pessoal espero que vocês né possam apoiar a gente nessa decisão aí e eu não pronunciei antes porque realmente estava sendo muito difícil muito doloroso ainda está sendo mas agora eu já estou um pouco mais confortável pra falar com vocês sobre isso então é isso acho que nem cabe mais falar nada vejo vocês no próximo vídeo e aí Tchau.